Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E hoje vou estar falando sobre a próxima Centauri. Nós já aprendemos bastante sobre o Sistema Solar, que contém a nossa estrela, o Sol, planetas, além de asteroides e cometa. Depois do cinturão de Kuiper, existe uma nuvem chamada de Oort, que fica ao redor do Sistema Solar. E talvez é onde fica o Planeta X. Depois de 4 anos-luz, nós chegamos na estrela mais próxima do Sol, que é a próxima Centauri, no Sistema Próxima Centauri. Tem duas estrelas, que é a Alpha Centauri A e a Alpha Centauri B. E tem quatro planetas, Próxima Centauri A, Próxima Centauri B, C e D. Ou seja, é só usar a frase e depois colocar a letra. São anãs vermelhos na constelação de Centauri e dizem que pode ter uma terceira estrela, bem pequena, chamada de Alpha Centauri C. O sistema triplo, o período orbital, é de 550 mil anos e seu raio é de 107.280 quilômetros. E a idade das estrelas é um pouco mais antiga que o Sol, com 4,8 bilhões de anos, sendo considerado frio, com 13 mil graus Celsius. O planeta Próxima B é um planeta com uma massa comparável à da Terra, que orbita a estrela a cada 11 dias e que se encontra na sua zona habitável. E o planeta Candidato Próxima C, que executa uma órbita mais longa de 5 anos. A estrela principal tem 0,12 massas solares e 0,15 raio solar. O raio solar é de 696.340 quilômetros. O descobrimento do planeta Próxima Centauri B foi descoberto em 24 de agosto de 2016. A estrela Alpha Centauri B tem a superfície com uma temperatura de 5.260 graus Celsius. Com uma luminosidade bem baixa, mas bem pesado. Finalizando, vamos falar do último planeta, o Próxima Centauri D. O seu período de órbita é de 5 dias, por ser muito rápido. O Próxima Centauri D está localizado na zona habitável também, só que frio, com possibilidade de se encontrar água. Estando a 4 unidades astronômicas de sua estrela principal. E a descoberta mostra que a nossa vizinha estelar mais próxima parece estar repleta de novos mundos interessantes. Ao alcance de mais estudos e futuras explorações, disse em nota ao autor principal do estudo. Isso foi durante as observações de acompanhamento do sistema. Os astrônomos detectaram o sinal fraco de um objeto com uma órbita rápida ao redor da estrela. São os corpos celestes mais próximos do sistema solar. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E não perca de nenhum de nossos vídeos, pois estou fazendo vídeos todos os dias. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!